E o Gê, né? Ela é retomada de bola, com liberdade, bateu pro gol! O Guim! Gol! Do Praia Clube! Na roubada de bola, começou na quadra de defesa e ele com uma habilidade impressionante. Fez o corte e deixou a marcação pra trás do Rodriguinho, nem viu por onde passou. O Guim com... O Sérgio Lacerda nesse segundo tempo. 12 e 15 para o final. Betinho. Trabalhando ali o Rodriguinho. Faz o corta-luz da jogada. Luciano. Tenta o cruzamento e o gol! Rodriguinho! Gol! Do Pato! Na bela trama pelo lado esquerdo. Teve passe. Eu! Falou assim, com todas as letras. Sem hesitar. Sem hesitar. Ó o Barbosinha aí, ó. Tira pro gol! Golaço! Gol! Do Praia Clube! Do Praia Clube! Barbosinha numa pancada de perna direita. Sem chance de defesa para o goleiro Alê. Olha a categoria do Barbosinha. Trouxe pro pé direito. Estufa a rede no Pato Futsal. Faltando 11 e 31 para o final do jogo. Né? Jogador do Santo André com a gente aqui também, viu? Olha que bom lançamento. Vai pintar um golaço! Gol! Golaço! É de Paulo Filipe! Ele simplesmente deu um chapeuzinho no goleiro dentro da área. Com muita categoria, ainda matou ali na altura da barriga e encostou pro fundo da rede. Golaço, golaço, golaço! Galera parada na frente ali da telinha acompanhando com a gente. Olha o gol vazio agora, o chute! Golaço! Wolverine! Gol! Gol do Praia! É de Wolverine com garras de adamantum. Com o pé calibrado. Mandando pro fundo do gol do Pato Futsal. Ele percebeu o goleiro ali. E é difícil esse chute.